Olá assinante do canal 14, estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliana Rodrigues. E o nosso coordenador geral, José Augusto, que nos apoia aqui, tanto no canal 14, quanto no jornal Visão Geral da edição impressa, online, programa Visão Geral também na rádio. Ele também nos apoia nas nossas edições de fora, das nossas entrevistas fora aqui do canal também. José Augusto, quem que é o nosso convidado de hoje? Pois é, recentemente nós tivemos uma perda lamentável do sub-20 campeonato mundial. A nível mundial tivemos essa perda. Agora, a nível municipal, ou em nível municipal, nós estamos tendo uma perda extremamente lamentável. Interessante que nós temos a base aérea aqui, mas parece que os OVNIs aqui passaram e levaram um pedaço do patrimônio daquilo que nós vamos falar. É uma honra, um prazer e muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, doutor Elivelton Soares, ele que é o presidente da Liga Napolina de Desportes, 74 anos. Cadê a cobertura, presidente? Seja bem-vindo. É uma resposta que eu ainda não consegui encontrá-la, viu? Até hoje já estou indo aí para um ano que estou à frente da Liga e não sei. E não deixaram nem destroços, não deixaram nada, levaram tudo. E nem o DNA de quem levou? Nada, nada, nada. Quer dizer que agora é pior, não sei se você esteve lá, o tio lá, fazendo a matéria para o Jornal Visão. Agora, se eu não entendo nada de engenharia, doutor Elivelton Soares, mas agora é muito pior, tem que fazer a fundação, tem que ir lá embaixo. O custo agora é bem maior, né, Zé? Os que agora têm que trazer essa fundação lá de baixo. Antes era da própria arquibancada, ali aquelas sapatas, e ao retirar a estrutura eles cerraram. E pior, ainda deixaram ali uns 10, 15 centímetros. Que é para os meninos chutarem. Perigoso. É, muito perigoso. Um acidente ali, um menino brincando, corre, ele cai ali, bate a cabeça, óbvio, homem, tem consequências. Perigoso. Muito grave. Vocês precisam ir lá ver, viu, minha coordenadora? É, eu comento, eu estou se conversando aqui, não só de lado, mas também do Jonas Duarte, que também está muito a desejar, né? Vamos pegar hoje o Zeca. É, vamos pegar. Vamos pegar o Zeca por isso, porque nós estamos com o presidente aqui. O Jonas Duarte tem promessa aí de um senador, né? Depois nós também temos que ir lá cobrar. É, nós vamos lá cobrar dele. O presidente Elivel, que é... Mas, meu Deus, eu fico pensando o seguinte, sabe? Para que é cortar aquela cobertura? Então, pelo que eu ouvi dizer, é que com a ventania, aquelas telhas que lá existiam, eram aquelas telhas muito pesadas, né? De zinco, não sei. Não, não zinco, era um material que eu não me recordo o nome. Acho que era fibromianto, se não te ver. Isso, é aquela de caixa d'água, parece que era aquela que eu sentia dela mesmo. E, então, com a ventania lá, cedeu um pouco da estrutura, da cobertura. E aí, não sei quem, achou por bem arrancar tudo. Ao meu ver, né, diante da minha lei guiça nessa questão de engenharia, acho que era mais fácil retirar as telhas e colocar ali uma cobertura de isopor, dessas telhas aí tecnológicas que existem. Inclusive, tem fábrica em Anapos, né? Pois é, eu até entendo que o tico e o teco, que o meu às vezes não funciona, mas dessa pessoa não funcionou de jeito nenhum. Meu Deus, cortar era mais fácil revitalizar, recuperar. Recuperar, com certeza. Não é isso? Com certeza. Quer dizer, hoje o cidadão vai lá assistir os jogos do Campeonato Amador, que está sendo realizado a cidade de Anapos com 11 equipes, ele pega o sol ali, quando tinha chuva, era chuva, um absurdo, uma vergonha, eu vou assim dizer uma vergonha, ou estou exagerando, presidente? Não, é nessa linha mesmo. É nessa linha. É nessa linha. Mas ninguém fala nada? Não, não se tem conhecimento de nada, ninguém fala nada, ninguém viu. Ninguém sabe? Ninguém sabe. Mas não fala em recuperar, recuperar ali vai ser complicado, hein, Brasélio? Ali é reconstruir, recuperar já não recupera mais. É verdade. Presidente, desculpa, pode terminar? Não, só, ali vai ter que fazer tudo de novo, novamente. A questão do telhado, sim. O estádio é uma reforma, mas a questão do telhado vai ter que fazer novamente. Quer dizer, um baita de um prejuízo que poderia ter sido. Corria risco que lá estava ou o senhor não sabe? Não, não sei dizer. Não sei dizer. Mas se tivesse agido com maior celeridade, acho que não teria nenhum risco. Qual a idade mesmo lá do estádio? Vocês falaram aqui no início. 74 anos completando a presidência. E o senhor, quanto tempo na frente da presidência? Um ano. Um ano. O senhor já procurou alguma ajuda no município? Alguma autoridade, autoridade, autoridade. Falou, autoridade. Ou dentro do federal. Então, a gente está tentando agora contato com alguns deputados estaduais. Temos algumas agendas aí para esse mês, com um ou dois. Vereador, teve um que se propôs e está tentando me ajudar também. Mas é só isso aí. Do mais... E o executivo municipal? Não. O executivo nunca me recebeu. Nunca consegui uma agenda com ele. Mesmo? Nunca consegui. Até hoje, não. Será que ele sabe a situação do estádio ou não sabe também? Ele esteve lá no início do campeonato amador do ano passado. Aí tem um lanchinho lá na frente. Ele estava... Inclusive, gravaram lá. Ele mandou um vídeo aqui no grupo, tomando conhecimento da situação. E naquela oportunidade, ele disse que estaria dando atenção aí para o Zeca. E a gente está aguardando. Seu Augusto, nós temos... Inclusive, a gente podia fazer até assim uma reunião, né? Quando for fazer um convite para aquele candidato a senador que prometeu, né? É para... Aliás, então, o Zeca com o Glees também. Nós falamos também sobre... É verdade. Nós falamos. Está na hora de fazer assim uma... Uma pinguelinha, né? Que fala... Uma pinguelinha. Um linguajar mais humilde. Unir as pontas. É. É verdade. Unir as pontas. Está na hora. Vamos ter um ver com ele. Vamos convidar o nosso... É surpreende a senador. Será que ele vem aqui? Conserta. A gente tem que fazer um convite, né? E convidá-lo também, né? É o Hélio, né? É. É o Hélio. É o Hélio. É o Hélio, mas o senador, o Inter Moraes, que ele falou isso hoje. Eu ouvi parte dessa entrevista, eu ouvi. Pois é, e a gente vai fazer isso. Vamos fazer uma, assim, uma ponte, né? Uma ponte para ver se dá tudo certo. Seria ótimo. Porque está na hora, né? Porque quem ganha é a cidade, né? A cidade. Ah, sem dúvida. É porque, na verdade, teve um fato curioso, e aí eu não vou citar nomes. Acho que o meu objetivo não é esse, mas um certo vereador se reuniu e disse que não irá me ajudar, até porque ele acha que isso é para mim, não é para mim, já começa o erro por aí, reuniu com bastante pessoas, dirigentes de clubes e disse que não tem como me ajudar porque eu não caminhei com ele politicamente. E somente ajudará se, porventura, eu me retirar da frente da... Que maravilha. Parabéns. Veja, você é votado, passa por todo um processo eleitoral legal e aí vem o poder legislativo através de uma pessoa, não vou citar nomes, querendo interferir diretamente e dizer que não vai ajudar porque eu não caminhei politicamente. Aí eu fico pensando, mas essa pessoa, então, a governa é para um, não é para a comunidade. Não é para ele. Porque o que ele está fazendo é para mim, para mim eu não dependo de estádio, eu não dependo de nada, a minha rotina profissional é totalmente outra. Eu acho que a pessoa, quando ganha uma eleição, Zé Augusto, vira a paz. Agora é aqui, é para o pessoal de análise, é para a sociedade napolina. Se você votou, se não votou, para mim não tem problema, mas acho que a cabeça é pequena ainda para pensar dessa forma. Lamentável. Eu fico pensando, deixa eu falar igual falou um cumpadre aqui, é um baita patrimônio esportivo, cultural, social, da cidade de Anaba, abandonado, jogado às traças. Ninguém move nada, ninguém sabe o que aconteceu. Eu até fico pensando que foi um OVNI que passou ali e levou aquele... Estrutura, né? Meu Deus do céu, que coisa esquisita. Quer dizer, o que a gente tem que ouvir, lamentavelmente, e o telespectador, é o relato do presidente que está tentando resolver os problemas e que acaba encontrando cada pedregulho pela frente. É verdade. É por aí, ô presidente? Com certeza. Só que, assim, eu vou até o fim. Quatro anos, quatro anos eu vou estar lá. Não vou me abdicar e não vou me ceder a isso de jeito nenhum. Se não for ele, outra pessoa ajuda. É verdade, é verdade. No entanto, o senhor não está errado de forma alguma. Bom, deixando de lado essas picuinhas, a quantas andam o campeonato? Então, nós começamos aí a Taça Cidade de Anápolis, né? Composto por 11 equipes. Ela é aberta, é uma competição aberta. Na ocasião, quem quisesse participar, poderia participar, independente de ser filiado à liga ou não. E começamos aí, estamos na quinta rodada. Quer dizer, finalizamos a quarta rodada ontem, segunda-feira à noite. E vamos começar a quinta rodada, que é a última, para definir os oito classificados. O que eu acho interessante, presidente, nós estamos conversando com o doutor Univelton. O doutor Univelton Soares, ele que é advogado, gosta de futebol, pratica futebol e está com essa bandeira do futebol amador. O que eu acho interessante, o presidente, eu salientar o seguinte, quando o senhor tem 11 equipes, o senhor tem, parece-me, duas equipes disputando a Taça Cidade de Anápolis, duas equipes de fora da cidade. Exatamente. Aí a gente já vem com o Goianápolis, que é tradição, né? O Renápolis participou, sempre participou, já ganhou muitos títulos do campeonato amador e tem também Pirinópolis, que é uma equipe fortíssima, né? E participa também continuamente aí com... O senhor convive ali com atletas, dirigentes, qual que é o sentimento dessa comunidade esportiva amadora ao ver aquele estádio daquela forma? As pessoas se decepcionam, estão decepcionados com a política, em relação à política esportiva, né? Abandono. Exatamente, todo mundo abandonado, estamos à mercê de ninguém. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A deriva, na verdade. A deriva. A deriva. O barco, Zeca Puglis, está à deriva, não é? Exatamente. Perguntou um negocinho para o senhor, o doutor Ivelto, presidente da Liga. O futebol profissional recebe o subsídio da prefeitura, não recebe? O profissional, através dessa campanha feita aí da nota fiscal, recebe sim. Por que o amador não pode receber? É, falta de verbo, foi o que eu ouvi. Ah, mas a nota fiscal não é a mesma? É, não sei. Não é a mesma nota fiscal? Madeira que dá em tom e dá em turismo, não é? Então, se o profissional tem, parabéns por apoiar o futebol. Aliás, o Anápolis, o Anápolis está na Copa do Brasil o ano que vem, né? Copa do Parabéns. E disputando a D. E disputando a Série D. Tá bom, lá é direcionado um certo percentual, que eu não sei quanto, da nota fiscal premiada para o futebol profissional. Parabéns. Mas por que não direcionar um pouco para o futebol amador? Fazer aquela cobertura ali, meu Deus do céu. É, e não precisava ser muito, né, Zé? Não precisava ser muito. Igual tem essa verba destinada ao futebol amador, a gente sabe que o curso do futebol amador é muito mais... Do profissional, desculpa, é muito maior do que o amador. Então, qualquer ajuda é sempre bem-vinda, mas acontece que a gente não está tendo ajuda nenhuma. Aqui, como não tem nada ensaiado, pedi permissão à produção e à minha coordenadora, quando está tecendo aqui algumas críticas, o microfone está aberto para a defesa, não é isso? Com certeza, isso é verdade. Inclusive, José Augusto, vou dar uma pausinha pequenininha aí, para a gente voltar na pauta, para a gente falar dos nossos apoiadores cultural. Vamos falar primeiro de... Do Marquinhos. É interessante que o presidente aqui falou agora mesmo, com muita propriedade, sobre a entrevista que nós fizemos aqui, que é amigo do Marquinhos e que é companheiro do presidente aqui, o Vitor Braga, que deu uma aula aqui, não é, presidente? Deu uma aula, como o senhor também está dando na área esportiva. E ao nosso amigo Marquinhos, o empreendedor, empresário, dinâmico, uma pessoa maravilhosa, que é lá da Galzone. A hora que você for lá no Brasil, ele já teve lá, já fez... Não, eu conheço ele, ele estava com churrasco ali esse dia com ele, gente boa. Muito obrigado ao Marquinhos por acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso canal 14, no programa Visão Geral. A hora que você for no Brasil Park Shopping, ou lá no Anachop, dá uma passadinha no Calzone. Duas lojas, explandiu, hein? É, sabor ímpar, diferenciado, um atendimento personalizado maravilhoso, Calzone, Brasil Park Shopping e Anachop. Inclusive, também, a gente quer estar abrindo e agradecendo aqui o apoio cultural do pessoal lá da SEASA, que é o Luciano, a Comercial Jota, que sempre está aí com a gente, nos ajudando como apoiador cultural aqui da programação do Visão Geral. Um abraço para vocês todos aí. Banido para sempre do mundo da fritura. Preparado para ser invencível no sabor. Ele veio aniquilar a fome sem culpa. Viva uma aventura épica de recheios titânicos. Ingredientes selvagens. E queijos sintomáveis. Renda-se ao poder do carro. Aqui nesse shopping, no Mini Calzone. Comercial Jota Distribuidora. Atacadista de hortifruti e grangeiros em geral. Desde 1987 em Anápolis. Conquistou o mercado local e nacional com verduras, frutas, legumes bem selecionados, com qualidade, sabor incomparável. Direto do produtor para a mesa do consumidor. Foi a pioneira no abastecimento de produtos de batata e cebola de Anápolis. Comercial Jota. Qualidade e bom preço. Avenida Presidente José Sarney. Número 150. Ceasa Anápolis. Fones 3313-1900. Ou 3313-313-1335. Estamos entrevistando aqui o presidente da Liga Anápolis de Desportes, que esse ano completa... Tem alguma coisa a comemorar o presidente com esse mando aí? Só lamentar, né? Não tem. 74 anos não tem, né? Felizmente. Mas eu ainda acredito que esse quadro possa ser revertido e vai surgir alguém que vai nos ajudar e reformar não só essa estrutura, e fazer não só a estrutura, mas como reformar também todo o estádio, né? Que, por sinal, o gramado continua impecável. Espetáculo o gramado. Aquele gramado ali sempre foi exemplo, né? Sempre, sempre. É muito bem cuidado. Pessoal cuida ali com carinho, né? Exatamente. O senhor tem planejado, ou não tem nem motivação, entusiasmo, pra se tentar soprar 74 velinhas lá num bolo, não? É, ainda não. Não? Não, pode ser que a gente tenha uma grata surpresa aí que possa nos motivar nesse sentido aí, né? Mas no momento não. Eu quero acreditar que quando o senhor chega lá pra despachar, que o senhor dá uma olhada pra aquela fantasma, vamos chamar de fantasma, sombração. Não existe sombração, não, mas lá existe. Cadê a cobertura? Pra onde foi a cobertura? Será que foi pra casa da produção? Foi pra casa da produção? Não, não foi lá. Já fez sinal que não. Não queria saber pra onde foi aquela cobertura, viu? Quer dizer, o campeonato continua nos finais de semana. Tem jogos também em Pirinópolis e Goianápolis? Exatamente. Olha que legal. Tem jogos lá, dependendo da formatação da tabela, né? Inclusive, na segunda rodada, quando estivermos definidos aí os oito, que é duas chaves de quatro, será o cruzamento do primeiro da chave A com o quarto da chave B. É jogo de ida e volta, então, consequentemente, em se classificando, Goianápolis e Pirinópolis, teremos um jogo lá, pelo menos. É, deixa eu só falar um negócio que a gente costuma ver. Aí o jogo de ida e volta. Não, jogo só de ida. Aí o que ganha milhares de dólares. É jogo de mata-mata, meu Deus. Mata-mata é quando você joga na casa lá, jogo de ida e depois entra o jogo de volta. Se você tem um jogo só, é mata, não é, Brasileiro? É, mata. Não, é isso. É verdade. Mas e aí, se um time ganha na primeira, na visita, aí o outro pode ter que ganhar de acordo ou superior? Vai depender do regulamento. Uma boa pergunta, é, o regulamento dessa vitória é simples. Se ele perder de 5 a 0 lá e ganhar de 1 a 0, aqui vai para os pênaltis. Ah, é? Ó, tá vendo que legal? Então, eu pensei que seria assim, se ganhasse 5 no primeiro... Teria que fazer 6. 6, é isso. É, não, porque aí até pode desmotivar. Se você estiver num dia ruim, for, por exemplo, lá em Pirinobos e levar 5 gols, aí o jogo de volta, você vai falar, ninguém vai querer jogar. Não, ninguém ganhou. Inclusive, nós estávamos nesse final de semana fazendo uma cobertura, um time aí estava ganhando de 5, deixou virar e foi para os pênaltis. Nossa, passaram a porra. Brincadeira aquela lá. Vai no cra. Foi. Vai no cra, é verdade. Não, mas foi um campeonato muito bacana, né, José? Bacana demais. Muito bom, a gente viu várias equipes ali participando, todo mundo se doando, né? Muito bom, muito bom. Nós temos muitos campeonatos bons aqui. Até sugerir para você, se você quiser fazer uma entrevista com o Léo Romano, é um cara que trouxe novas ideias para os campeonatos varzinhando aqui da nossa cidade. Uma pessoa excelente. Depois você me passa o telefone, depois dê o presidente. Léo Romano. Eu tenho certeza que o senhor já tentou inúmeras vezes. E não vai desistir. Vai continuar tentando e insistindo. Qual que é a próxima reunião com quem, por favor? A Edu, né rapaz? Com quem vai ser a próxima reunião para ver se colocam a cobertura no estado de Zeca Puglisi? Nós estamos tentando aí... Já estava até agendado. Já estávamos finalmente ajustando já com o coronel Adairto. Nesse primeiro momento. E eu fiquei de ir lá para conversar com a vereadora Andréa para ver se ela também estreita a gente aí para marcar uma agenda com a Miltinho aqui em Anápolis. Agora, teve uma conversa do presidente da Câmara, Domingo de Paula, que, segundo ele, vai tentar com os... São cinco deputados, quatro deputados estaduais de Anápolis, com uma verba aí, um valor de 200, 250 mil, que somado vai dar em torno de 800 a 1 milhão para tentar recuperar ali aqueles... Já tem um levantamento financeiro, orçamentário, de quanto fica para... Tem que começar da infraestrutura, foram um buraco lá embaixo... Lá no chão mesmo. Lá no chão. Já tem um orçamento? Não, não tem não, porque eu acredito que ele está tentando, de fato, reunir essa verba para fazer um... Mas eu acredito... Não fica muito caro, não. Porque ali são só reforma, tirando essa questão do telhado, da cobertura, o resto é reforma mesmo, a parte de pintura, um piso, alguma coisa, é básico. Me ajuda aí, minha coordenadora. É a esposa do prefeito, como é o nome dela? Vivian. Vivian Armes. Hamilton? Filho. Filho. Coronel Edvaldo. A da Hilton. A da Hilton. Edvaldo é um amigo lá da colete. É, coronel também. E o Antônio Rodrigues. Não é possível que os quatro, se cada um destinar uma verbinha, dá para... E tem verba para isso, né? Tem verba, né? Tem, tem verba. Verbas impositivas, né? Está faltando vontade política ou não? Acredito que tudo se resume nisso. Você tem fotos lá, para a gente já jogar aqui no nosso telhão, se você tiver algumas fotos, você pode passar para a gente, da situação que está lá. Você pode atualizar. Atualizar, atualizar. O senhor não tem nenhum... Olha que pergunta cretina, hein? O senhor não tem nenhuma foto, lá, presidente, da motosserra cortando... Aí, José Augusto, eu estou falando aqui... Não é da minha época. É. O Zarmão já passou ali... De novo? Já passou aqui uns minutinhos. Mas antes, eu queria só encerrar. Quando termina esse campeonato mesmo? Nós falamos sobre isso? Não, falamos não. Vai terminar na segunda semana de julho, salvo engano. E vai ser que é a Anápolis? A final? A final. É a semifinal. E a final, independente de quem esteja, é sempre em Anápolis, né? Mais ou menos a data você não tem. No segundo... Ô, presidente, quer dizer que, por exemplo... Por exemplo, desculpa. Na segunda semana de julho? Julho. Não vem. Se ficar a Goianapos, ver a Aspirinópolis, a final é aqui. Aqui. Olha que interessante. É aqui, porque a taça é a cidade de Anápolis. É verdade. Vai ser bem no aniversário de Anápolis, né? E o nosso troféu chama Adão Elisiari, o Valmir Camalhota. Então, a gente está homenageando ele também. Ah, que legal. Bem legal. Já estava me falhando isso. Que legal. Essa observação, né? Muito bem legal. E vai ser também bem no mês do aniversário de Anápolis, né? Sim. Exatamente. 16 anos de Anápolis. Deixa eu ver se o tic-tac dá para fazer uma continha aqui. Raposo e equipe. Vamos colocar, no redondo, 300 atletas, no mínimo, participando desse campeonato. Sim, sim. Gira em torno de 300. Sem colocar o árbitro, o preparador físico, o treinador. É isso. Vai dar aí... Comissão técnica. É isso. Obrigado. Vai dar aí uns 400 pessoas. Por aí. Quem paga a comissão? Quem que paga essa comissão? Hoje está sendo arcado tudo pelos próprios clubes, né? Médio de amor no outro. Médio de amor no outro. Inclusive, o próximo futebol amador, que está programado para a segunda quinzena de agosto, a gente está encontrando dificuldades financeiras para realizá-las. Então, aproveitando o ensejo, estamos precisando. Os hábitos também, por conta... Das equipes. Não é impossível. Todo custo, todo. Todo custo. 100% custeado. É, a gente falou no início, deveria ter uma verba destinada a esse campeonato, né? Gente, mas... Ó, tá errado, não tá certo. Vamos falar assim, tá errado, não tá certo. Isso é, Augusto. Mas nosso tempo, infelizmente, já voou. Eu vou deixar o nosso convidado fazer as suas considerações finais. Primeiro, agradecer ao senhor, presidente, por ter nos honrado com a presença, aceitado o nosso convite e colocar o cidadão à par do como anda o futebol amador. Exatamente. Se é que anda... É, antes das considerações finais, eu quero só fazer uma observação, depois isso pode ser um... para a próxima pauta, uma outra vez, se eu for convidado. Que é isso? Vai estar sempre aberto. É, a UAB, ela disputa campeonatos nacionais. Igual tem o campeonato brasileiro, igual tem a Libertadores, igual tem o Mundial. E existe a seleção goiana. E, recentemente, houve um regional das seccionais do centro, do centro-sul. Pega o centro-oeste, o sul e o sudeste ali. Foi realizado nos jogos em Florianópolis. E aí, nós tivemos a seleção goiana campeã do Fute 11, né? E tivemos também... Nós fomos vice-campeão do SoCite. Perdemos para São Paulo. Que é isso? No SoCite. Ganhamos de São Paulo. E esse São Paulo do Fute 11 é o atual campeão mundial. Ele foi em Marrocos, salvo engano, disputou. E tem atletas da cidade aqui que disputam isso aí. E agora, em julho, dia 3 de julho, vamos ter as Olimpíadas da Advocacia realizada em Goiânia. Então, vão ter mais de 1.500, 2.000 atletas. 2.000 atletas. Toda imprensa falou disso, né? Mas a gente está aqui a pé. Por acaso, esse atleta napolino não se trata... Doutor Oliveira? Tá, eu estou inserindo num desses aí também. Mas tem mais jogadores. O próprio presidente Samuel, o presidente da OAB, estava lá presente. Ele é atleta da seleção goiana. Primeira mão, viu, telespectador? Primeira mão. Mas vamos convidá-los para estar ali. Vamos abrir a agenda para o pessoal. Vamos lá, trazer. A gente passa. A gente também foi esses dias fazer a cobertura. Precisando, a gente vai também e faz a cobertura. O que a Anápolis faz? Se os outros não falam, a gente divulga, não é, presidente? Bom, mas partindo para as considerações finais, eu quero agradecer a você pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, como você mesmo já reportou. Colocar a sociedade, os amantes do futebol aí, a par da situação, né? E dizer que, infelizmente, não depende da gente. Se depender, estaríamos em outro nível, né? A gente aí está atrelado a algumas burocracias, a alguns poderes de caneta. Pecuinhas! Também peguem algumas pecuinhas, mas o nosso desejo é que tudo se alinhe, a gente possa fazer. Primeiro, reestruturar, né? Que para você fazer um bom campeonato, você precisa de público. E para ter público, você tem que ter uma estrutura. Porque ninguém vai sair de casa para ficar com a cabeça no solo daquele lá, né? Não tem como. Então, o nosso desejo é que tudo isso se resolva e a gente possa retomar aí o futebol amador, como sempre foi, né? Um dos melhores do país. Verdade. Em nome do nosso diretor-geral, agradeço imensamente a sua presença aqui e agradeço também você que nos está a nossa audiência. Muito obrigada e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri